A Câmara Municipal de São Paulo definiu nesta semana os vereadores que vão presidir as sete comissões permanentes em 2024. As comissões são responsáveis por analisar todos os projetos de lei que tramitam na Câmara e também convocam as audiências públicas para debater as propostas com a população. Os presidentes eleitos são Chechel Trípoli, na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, Jair Tato, na Comissão de Finanças e Orçamento, Rubinho Nunes, na Comissão de Política Urbana, Gilson Barreto, na Comissão de Administração Pública, Serival Moura, na Comissão de Trânsito e Transporte, Edir Salles, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes e André Santos, na Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. A Câmara Municipal de São Paulo tem um ano cheio pela frente. Projetos importantes para a cidade, como o da privatização da Sabesp e a Operação Urbana Faria Lima, que prevê investimentos de até 4 bilhões para Paraisópolis, estão na pauta da casa para este ano. A CPI que investiga o serviço prestado pela Enel é outro assunto que deve movimentar a Câmara nos próximos meses. E para falar desses projetos, mas também sobre as prioridades do governo, eu recebo hoje aqui no estúdio o líder do governo na casa, vereador Fábio Riva. Vereador, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Câmara Viva, é uma grande honra. Honra a mim, é de estar aqui sempre falando sobre os assuntos de interesse da cidade e do cidadão paulistano. E pôr interesse nisso, né, para o cidadão. A Câmara trabalha, trabalha muito e quais são as prioridades para 2024? Primeiro, um projeto da Operação Urbana Faria Lima, onde a gente pretende expandir o perímetro de investimento para o complexo Paraisópolis. São 4 bilhões de reais, existe um estoque que é importante para você levar para Paraisópolis maior infraestrutura, moradia popular. Vereador, só para a gente explicar então quem está assistindo a gente, é tirar recursos, investimentos de uma região muito rica e levar para uma outra que precisa muito, inclusive de moradia, que é a especialidade do senhor, né? É minha especialidade, eu estou na Câmara através de um movimento de moradia. Você recebe onde as pessoas efetivamente têm condições de pagar e investe onde as pessoas mais precisam. Essa é a importância de um projeto dessa envergadura. Vereador, o fato da gente estar num ano eleitoral, que novos vereadores vão ser eleitos, isso modifica de alguma forma a rotina da Câmara? O ano é eleitoral, mas no momento certo, os vereadores efetivamente vão fazer as suas campanhas, aqueles que vão para a reeleição, mas tenha certeza que todas as sessões plenárias, os vereadores estarão lá, porque o interesse, em primeiro lugar, são as pessoas e a cidade de São Paulo. Quando a gente fala de participação popular, a Câmara tem um viés muito forte nesse sentido, de chamar as pessoas para participar e um grande exemplo é a CPI, para investigar o serviço prestado pela Enel na cidade. Qual que é a expectativa para essa CPI, vereador? Bom, é uma CPI que veio e nasceu principalmente no desejo da própria população, que foi retratada através de um pedido de um vereador que acaba presidindo a comissão, a CPI da Enel. E a importância de a gente poder trazer toda a problemática de um contrato que não é de obrigação da Prefeitura, isso tem que deixar muito claro, é um contrato a nível federal e é onde a cidade hoje, infelizmente, está de mãos atadas principalmente nas contratações das pessoas, nos investimentos de uma empresa privada no município, então é uma concessão de serviço público, então eu tenho certeza absoluta que aquilo que o cidadão paulistano quer, que é um serviço de qualidade e a Câmara Municipal, através da CPI, vai buscar isso todos os dias. E a gente pode dizer o mesmo para o serviço da Sabesp, por exemplo, que é outro assunto discutido? O que nos preocupa sempre é a qualidade do serviço prestado, mas a gente precisa saber, vão continuar as gratuidades? A tarifa social vai permanecer? Vão aumentar os investimentos? Vereador, aproveitando a presença do senhor nesse que é um programa de educação política, explica para as pessoas como é que funciona ser líder do governo, como é que é feito esse trânsito, eu sei que o senhor atuou bastante, por exemplo, na questão da tarifa zero aos domingos, que era uma intenção do governo e da Câmara também. Olha, a importância da liderança do governo é fazer ser o porta-voz do prefeito, mas ao mesmo tempo também ser o porta-voz da Câmara para o prefeito. Nós conseguimos um feito inédito na cidade de São Paulo, que é garantir uma gratuidade para o cidadão paulistano aos domingos. Isso foi um trabalho do executivo, do prefeito Ricardo Nunes, mas também da Câmara Municipal. E, vereador, para a gente encerrar, então fala um pouquinho mais como é que é hoje, qual é a importância dessa relação entre a Prefeitura e a Câmara Municipal de São Paulo. Olha, a relação da Prefeitura com a Câmara nos últimos anos, através da própria presidência da Câmara, que é o órgão máximo, que é o representante de poder, do poder legislativo, ela tem sido feita de forma muito transparente, com muito diálogo. A Câmara, ela não é um órgão de, unicamente, auxílio ao prefeito. Ela é um órgão deliberativo. Ela vota os projetos, ela modifica os projetos do executivo, ela acrescenta os projetos, inclusive pode suprimir algumas coisas que o executivo encaminha. Vereador e líder do governo, muito obrigada mais uma vez por todas essas explicações e um ótimo trabalho esse ano. Muito obrigado, estou sempre à disposição. E você já sabe, a Câmara de Vereadores de São Paulo é completamente aberta e transparente. Como cidadão, você pode, deve fiscalizar e acompanhar os mandatos dos vereadores. Acesse o site, sãopaulo.sp.leg.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti